Todo Lado Uma sede de viver Uma esperança de encontrar Um doce e terno olhar capaz de amar E de me fazer sonhar E eu julguei que a sonha era na teu Que os sentimentos que dizias sentir Eram verdade enfim Certeza em mim Com grande amor por ti Eu dava tudo pra te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai mudar E tudo o que vivi A mais o fim Será sempre um olhar Nos momentos de paixão No calor de um beijo teu Vivem agora na memória e são O meu mais amargo céu Por entre recordações Passa o tempo a procurar Um doce e terno olhar capaz de amar E de me fazer sonhar E eu julguei que a sonha era na teu Que os sentimentos que dizias sentir Eram verdade enfim Certeza em mim Certeza em mim Certeza em mim Um grande amor por ti Eu dava tudo pra te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai mudar E tudo o que vivi A mais o fim A mais o fim Será sempre um olhar Eu dava tudo pra te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai mudar E tudo o que vivi A mais o fim Será sempre um olhar Os momentos de paixão No calor de um beijo teu Vivem agora na memória e são O meu mais amargo céu E eu julguei que a sonha era na teu Que os sentimentos que dizias sentir Eram verdade enfim Certeza em mim Foi um grande amor por ti Eu dava tudo pra te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai mudar E tudo o que vivi A mais o fim Será sempre um olhar Será sempre um olhar Será sempre um olhar A CIDADE NO BRASIL